O Caibalion As Sete Leis Herméticas Documentário produzido e narrado por Vanessa Passo Canal Eu Sou O Que Sou Qual é o significado das sete leis herméticas? As sete leis herméticas fazem referência aos sete princípios desenvolvidos pelo estudioso Hermes Trismegistus Sobre basicamente tudo o que ordena o universo Segundo ele, essas sete leis regem o cosmos e podem ser observadas nas diversas dimensões da existência Essas sete leis estudam a verdade fundamental Desde os aspectos das leis da física e da natureza Até os relacionamentos pessoais e os pensamentos Por essa razão, o conhecimento mais aprofundado desses pressupostos pode auxiliar e muito a caminhada dos seres humanos Na medida em que, havendo conhecimento, alcança-se a liberdade para controlar os eventos Mas qual é a origem das sete leis herméticas? As sete leis herméticas decorrem de um estudo dos textos de Hermes Trismegistus E sintetizam em princípios aquilo que o estudioso pregava como as leis que regem o universo As leis estão incluídas nos escritos de Hermes Trismegistus que datam do século II d.C. Por ser do Egito Antigo, seu conhecimento influenciou a cultura greco-romana E mais tarde, foi novamente fonte de estudo no Renascimento Europeu As sete leis herméticas, contudo, só foram formalmente escritas e lançadas no Ocidente em 1908 Pelo livro O Caibalho Quem foi Hermes Trismegistus? Hermes Trismegistus foi um importante estudioso do Ocultismo Que viveu no século II d.C. Suas conclusões reverberam pelos campos da filosofia, religiões, esoterismo E até das técnicas propriamente ditas do Ocultismo, como magia e alquimia É uma grande figura, pois sendo um dos primeiros teóricos do Egito Teve suas ideias disseminadas pelo mundo antigo Tendo influenciado filósofos gregos como Platão e Sócrates Que formaram a base da filosofia atual Além disso, a grande maioria das religiões atuais De alguma forma integraram suas ideias Desde o islamismo ao cristianismo Passando pela cabala e a astrologia como um todo A origem do Hermetismo O Hermetismo inclui todas as ideias estudadas e organizadas por Hermes Trismegistus Que de uma forma geral coincidem no sentido da busca pela grande verdade Ou seja, daquilo que é verdade em todas as dimensões da existência humana Trata-se do estudo das leis desse grande pensador Cujos pressupostos foram inúmeras vezes revisitados Pelos teóricos do conhecimento e da religião através dos tempos E que até hoje servem de fonte para ciência, religião, filosofia, ocultismo E quaisquer estudos acerca da existência humana A alquimia do Hermetismo Uma das ideias principais do Hermetismo Enquanto método de observação dos fenômenos É a alquimia Esse estudo diz basicamente que para se entender algo complexo É preciso separar seus elementos e entender então a formação de cada um A partir daí é necessário observar de que forma se une Ou seja, qual elemento seria capaz de criar unidade entre todos eles A alquimia deu origem à indústria química como a conhecemos hoje Assim como outras filosofias que trabalham da mesma forma Mas com elementos espirituais Como a magia e o ocultismo Corpus Hermetico O Corpus Hermetico é um conjunto de obras que tem origem nos estudos de Hermes Trismegistus E que inauguram essencialmente o estudo da alquimia As teorias têm origem no sincretismo de várias ideias Ou seja, são conceitos que surgem a partir da relação e conexão de conceitos Que não necessariamente têm relação formal Assim, a alquimia surge como uma forma de estudo dos elementos individuais Que juntos formam algo maior A Tábua de Esmeralda A Tábua de Esmeralda é o documento que originalmente Traz os ensinamentos de Hermes Trismegisto Que posteriormente foram dissecados nas sete leis herméticas Acredita-se que esses preceitos foram escritos em uma Tábua do Mineral Esmeralda Com uma lâmina de diamante O conteúdo da Tábua de Esmeralda teria sido passado Primeiramente de Aristóteles para Alexandre, o Grande, na Grécia Antiga E fazia parte do conhecimento mais precioso entre os governantes Mais tarde, foi muito lido na Idade Média E atualmente, continua verdadeiro por trazer A Lei da Atração e Lei da Vibração Confirmadas pela Física Quântica dos dias atuais O Caibalion O Caibalion é um livro lançado em 1908 Que uniu todos os ensinamentos de Hermes Trismegisto Ele foi concluído pelos três iniciados Cuja identidade real nunca foi confirmada A quem defenda que a autoria seria de William Walker Atkinson Escritor e mentalista norte-americano Foi a partir desse livro Que as ideias herméticas chegaram oficialmente no Ocidente Primeira lei A lei do mentalismo A primeira lei do hermitismo Diz que o universo Decorre de uma força mental Assim, tudo é mental Tudo é uma projeção Que opera na mesma frequência da mente humana E isso é o que chamamos de realidade Dessa maneira, os pensamentos São o que de fato conduz a vida das pessoas É a partir deles Que é criada a realidade em que todos vivem Se alguém busca manter seus pensamentos elevados Então a vida estará repleta de coisas boas Se, no entanto, cultivar pensamentos baixos Essas ideias estarão mais próximas dele Na medida em que determinam sua existência O controle do pensamento é, portanto A grande chave da felicidade Na visão do hermetismo A seguir, algumas perspectivas da lei do mentalismo O todo é mente O universo é mental Pela lei do mentalismo O todo é mente O universo é mental O todo é mente O todo é mente O universo é mental Pela lei do mentalismo O todo é mente O universo é mental Por isso, cada fragmento da sua realidade Faz parte de um todo Que a sua mente integra a todo momento E é a partir dela Que tudo de fato existe Por mais que as pessoas tentem Desconectar sua existência do todo É essencial entender Que a própria existência também é mental E, portanto, não são elas que estão tentando participar da vida Existir já as torna parte da realidade O processo que ocorre, na verdade É a expansão da consciência Em que você entende o universo Na medida que se integra conscientemente Materialmente, todos já nascem integrados Ponto de vista religioso Do ponto de vista religioso É possível associar o livre-arbítrio A lei do mentalismo Se a vida é uma escolha constante Entre o bem e o mal O sim e o não E é por meio dos pensamentos Que são cultivados Escolhidos os caminhos a trilhar A própria fé É uma decorrência da lei do mentalismo Pois ela nada mais é Do que a sua crença Aquilo que você acredita que é possível Se a mente cria a realidade E a fé absoluta é capaz de curar milagrosamente Então, acreditar piamente em sua fé Significa torná-la realidade Ponto de vista científico Do ponto de vista científico É possível enxergar mais claramente O poder da mente Nas doenças psicológicas A depressão, por exemplo É a prova de que a crença negativa É capaz de adoecer Assim, a necessidade de uso de medicamentos Para controlar a produção de neurotransmissores E passar a sensação de felicidade Significa controlar quimicamente O que a mente faz naturalmente O contrário também é verdade A música O afeto E tudo aquilo que remete a bons pensamentos E a sensação de felicidade São provas científicas De que a mente nutrida Cria a felicidade No cotidiano É possível acompanhar de perto essa realidade É verdade que o processo de observar seus pensamentos Pode ser custoso E às vezes doloroso No início No entanto É muito fácil perceber Como uma pessoa molda sua realidade De acordo com seus pensamentos Se alguém está feliz Consegue fazer tudo o que quer Ir à academia Cozinhar Limpar Trabalhar Ao contrário Se está sem esperanças Desgostoso Tudo custa muito a ser feito O corpo não responde Se a mente não deseja De maneira Que os pensamentos de fato Conduzem a vida Segunda lei A lei da correspondência De acordo com a lei da correspondência Absolutamente tudo no universo Tem alguma correspondência cósmica Isso significa Que para entender algo de fato É preciso analisar sua correspondência Nada tem um significado absoluto por si só Assim É possível entender essa afirmação De pontos de vista diversos E sua análise completa Demonstra que de fato Num mundo em que vivemos Nada é único por si só Pois sempre encontra um reflexo O que está em cima É como o que está embaixo A forma mais clara De entender a lei da correspondência É por meio da famosa afirmação O que está em cima É como o que está embaixo Pois é justamente assim Que ela se materializa A ideia É a de que o mundo Funciona como um espelho Em que tudo que existe Possui um reflexo correspondente É muito comum Tentar explicar algum fenômeno da vida Com outro fenômeno Como o infinito pelas estrelas Ou pela areia na praia Isso ocorre porque Tudo no universo Tem uma representação de si mesmo Um reflexo Assim como o próprio ser humano Que se vê em seus pais e avós E vice-versa Do ponto de vista religioso É possível observar a lei da correspondência Pela principal indicação da Igreja Católica Por exemplo De que o homem É a imagem e semelhança de Deus Assim A presença do homem no planeta Terra Refletiria de alguma forma Ou de várias formas A atuação de Deus no universo O homem portanto Encontraria a sua perfeição Nas imperfeições Na medida em que também As imperfeições São obra e reflexo de Deus E portanto Necessárias a perfeição da criação Do ponto de vista científico A lei da correspondência pode ser relacionada A todas as analogias ou proporções É o caso das escalas Da geometria e da astronomia O estudo das estrelas Só é possível Pois se adota Uma lei de correspondência Em que um espaço equivale a outro Ou que a luz Ocorre sempre na mesma velocidade Então Se pode supor O que há E o que não há Para além do que se pode ver No cotidiano A lei da correspondência É uma das que mais pode ajudar No autoconhecimento Isso Porque o interior Se reflete no exterior E a partir disso É possível começar a interpretar O entorno De acordo com os sentimentos De um indivíduo Assim A confusão mental Ou emocional De alguém Se traduz Na bagunça Da casa dela Por exemplo A casa de uma pessoa Na verdade É uma representação Perfeita Do seu ser Se está arrumada Ou bagunçada Se recebe pessoas Ou não Tudo isso São traços Da afetividade interior Refletida No exterior Terceira lei A lei da vibração A lei da vibração Determina que Tudo é vibração Tudo é energia E se nada é estático Tudo está em movimento Assim Essa questão é complexa Pois a primeira vista Muitas coisas parecem estáticas Os objetos As casas As árvores Porém Essa lei Determina Que a despeito Do que os olhos humanos Conseguem perceber Tudo é composto Por mini partículas Que se ligam Por uma corrente De energia E portanto Tudo é energia Ela está presente Em cada milímetro Do universo A seguir As principais formas Sobre como Esta lei Se revela Nada está parado Tudo se move Tudo vibra A máxima Da lei da vibração É a de que Nada está parado Tudo se move Tudo vibra Apesar de um mundo Ser aparentemente estático Em que há materiais Rígidos e pesados Tudo Absolutamente tudo Está vibrando E portanto Está em movimento Pode ser difícil Imaginar essa realidade Pois a ideia comum De movimento Está muito ligada Ao movimento Que pode ser acompanhado Com os olhos Como as ondas Ou com os carros Correndo Mas o movimento A que se refere Essa lei É quase Imperceptível Ponto de vista Religioso A lei da vibração Diz respeito A lei da vibração A lei da vibração Não poderia ser Não poderia ser acessado Por seres humanos Isso ocorre Pois o plano divino Ou o além Estaria uma vibração Diferente Inalcançável Aos vivos O espiritismo Por exemplo Vai mais adiante De acordo com Essa religião Essa crença O todo Seria uma coisa só E a vibração De cada ser Que define O que é acessível Ou não É por isso Que de acordo Com essa crença Muitos mortos Ou espíritos Permanecem Entre os vivos E no entanto A maioria das pessoas Não consegue Vê-los Em geral A regra É a de que A vibração Baixa É o que se pode ver E diz respeito A matéria Portanto A vibração Alta É invisível E para acessá-la É preciso Elevar a energia Que é Essencialmente Espiritual Do ponto De vista Científico No caso Da lei Da vibração É muito mais Simples Visualizá-la Sob o ponto De vista Científico Pois é justamente Pela vibração Que se justifica A matéria Isso se dá Porque o átomo Que é a menor Partícula da matéria Conhecida pelo ser humano E que em conjunto Com outros átomos Formam Absolutamente Qualquer material Conhecido E isso Nada mais é Do que a união De prótons e elétrons Por uma corrente De energia Ou seja Mesmo a menor Partícula Que forma Todas as outras De acordo Com a química Moderna Não é um material Estático E sim Um conjunto Em vibração Constante É possível Até mesmo Calcular A energia Presente Em cada átomo Molécula O que significa Que na verdade Tudo é energia Essa questão É absolutamente Pacificada Pela ciência No cotidiano É possível Constatar Essa lei Pela observação Do próprio corpo humano Ouvir uma música Tomar uma bebida Ou simplesmente Assistir um filme Emocionante Tudo isso São elementos Que alteram A energia O estado De uma pessoa Isso Porque a química Presente no corpo humano Em contato Com o sangue Aumenta Ou diminui Vibrações Pode ser Que a química Venha de fora Também Como através Da comida Ou bebida Quarta lei A lei Da polaridade A lei Da polaridade Determina Que tudo No universo Tem dois Polos Ou seja Tudo Penderá Para uma coisa Ou outra Que ao final Não apenas São complementares Mas são partes De uma mesma Verdade Para se entender Algo Para integrar Alguma coisa É preciso Compreender Suas duas faces E uma Pressupõe A existência Da outra A falta E a abundância O claro E o escuro O sim E o não O mundo É dual E a polaridade É a ausência Ou presença De algo De luz De calor De calor De doença A seguir Estão os principais Aspectos Desta questão Tudo é duplo Tudo tem polos Tudo tem o seu oposto A máxima da lei Da polaridade É a de que Tudo é duplo Tudo é e não é E aí Estão os polos É possível associar A ideia do equilíbrio A essa lei Na medida Em que Para que algo Seja ideal Deve encontrar Um meio Entre o sim E o não Isso Porque no final Toda verdade É uma meia Verdade A própria ideia De equilíbrio Pressupõe Duas forças Opostas Assim É preciso absorver Um pouco Dos dois E portanto Um pouco De tudo Os opostos São os extremos Que por si só Não são verdade Absoluta Justamente Por haver Um oposto Possível Ponto de vista Religioso Do ponto de vista Religioso A lei da polaridade Vem exposta No bem E no mal Principalmente No espiritismo Por exemplo O mal Decorre da ausência Do amor Não é algo Que existe Por si só Mas existe Por ser o resultado Da falta de amor Da ausência Do divino Escolher o caminho Do mal Não é portanto Uma escolha Por algo Que seja real Mas uma recusa Em se aproximar Da luz Que é a verdade De fato Ponto de vista Científico Do ponto de vista Científico Podemos observar A medicina Como no geral Como algo Que precisa De uma regulação Com precisão Um cirurgião Que corta demais O corpo humano Em um local Pode causar Sérios danos A saúde Do paciente Até mesmo Sua morte Se no entanto O médico Não agir Energicamente Para salvar O paciente Pode perdê-lo Da mesma forma Essa necessidade De modulação Constante Entre dois extremos É a representação Física Da lei Da polaridade Que está presente Em tudo No cotidiano No cotidiano A lei da polaridade Está presente A todo o tempo A necessidade De equilibrar As coisas Uma dieta Uma roupa Um relacionamento Nos remete A ideia De que tanto O exagero Quanto a falta Podem trazer Prejuízos A lei Do ritmo De acordo Com a lei Do ritmo Todo movimento Obedece A uma lei De retorno Segundo a qual Se uma força É exercida Em um sentido Em um momento Seguinte Esta mesma Força Será exercida Em sentido Contrário Isso ocorre Tanto nas situações Que se é possível Ver Como o movimento De um barco Que pende Para ambos os lados Para se equilibrar Ou em um relacionamento Em que as atitudes De um Influenciam As do outro Positiva Ou negativamente Na verdade Tudo tende Ao equilíbrio E é por isso Que ocorre Uma compensação Exatamente igual Em sentido Contrário A seguir Colocamos Alguns exemplos Da análise Dessa lei Sob diferentes Perspectivas Tudo tem fluxo E refluxo A lei Do ritmo Traz a máxima De que tudo Tem fluxo E refluxo Isso significa Que para cada Movimento Em algum sentido Ou seja Um fluxo Haverá um movimento Equivalente Em igual força No sentido Contrário Em outras palavras Um refluxo Ponto de vista Religioso O tempo É um grande agente De transformações Em diversas religiões E reflete A lei Do ritmo Que leva E traz Os acontecimentos E processos Espirituais Assim Na Bíblia Por exemplo A vida De Cristo Traz todos Os anos A ideia De morte E renascimento No espiritismo As reencarnações São ciclos Da vida Que buscam A elevação espiritual No Cadumblé São necessários Períodos De reclusão Para a efetivação Das limpezas Espirituais Os ciclos De uma forma Geral Trazem o fluxo E o refluxo Como um movimento Natural E necessário Ponto de vista Científico Do ponto de vista Científico A lei do ritmo Pode ser observada Em todos os ciclos Da natureza As estações Do ano As fases Da lua A menstruação E a gestação Na mulher Todos esses fenômenos Ocorrem Em espaços De tempo Determinados A ocorrência De ciclos Na natureza E até Na astrologia Como a morte De uma estrela É absolutamente Comum E reflete A lei do ritmo Na ciência No cotidiano É possível Observar Essa lei Por todos Os movimentos De entrada E saída Constantes Que se estabilizam Dessa forma A respiração Humana É o maior Deles A inspiração E a expiração São a prova Da lei Do ritmo Uma vez Que o que se espera A forma Mais natural E saudável De ocorrer É a permanência Do ritmo Constante Equilibrado Da mesma forma São a subida E descida Das ondas Do mar O bater Das asas Dos pássaros Ou o pêndulo Do relógio Todas essas São demonstrações Da lei Do ritmo No cotidiano Em que o equilíbrio Está no movimento Sexta lei A lei A lei da causa E efeito A lei da causa E efeito É aquela Que uma vez Dominada Faz o ser humano Evoluir E ser agente Causador De suas experiências E portanto Criador De seu destino É possível Relacionar Essa lei Ao ditado Popular Você colhe Aquilo Que você Planta Pois de fato Ela diz Que o que é Vivenciado Por uma pessoa Nada mais é Do que o resultado De algo Pois tudo Tem uma causa E um efeito Assim Não haveria Injustiças Mas apenas A falta De conhecimento Da causa De algo Que está Ocorrendo A seguir Algumas Interpretações Pertinentes Que influenciam A vida De uma forma Geral Toda causa Tem seu efeito Todo efeito Tem sua causa A máxima Da lei Da causa E efeito É a de que Toda causa Tem seu efeito Todo efeito Tem sua causa Por essa razão Toda atitude Ou até De um ponto De vista Mais prático Toda medida Tomada Terá suas Consequências A partir Desta visão É possível Modular a Realidade Agindo No sentido Daquilo Que se quer Portanto Se uma pessoa Pretende algo Basta Agir No sentido Daquilo Que quer Claro Que existem Muitos planos De causalidade E essa Equação Não é tão Simples De resolver Mas com certeza É exata Do ponto De vista Religioso É possível Enxergar A passagem Na terra Como uma Causa Daquilo Que tem Por efeito A salvação Também é possível Associar Essa lei A máxima A que se faz A que se paga Que propõe Que a vida Sempre trará De volta O mal Que se fez Para que se repare O dano Causado Do ponto De vista Religioso As atitudes Seriam a Causa Daquilo Que o destino Ou Deus Se encarregaria De ensinar Ou recompensar No espiritismo As reencarnações Seriam Para ajuste De contas Diante Da lei De causa E efeito Ponto De vista Científico Analisar Esta lei Através Do ponto De vista Científico É muito Simples Na verdade Pela ciência Essa lei Corresponde A terceira Lei De Newton Que diz Que para toda Ação Corresponde A uma Reação De igual Intensidade Mas que atua No sentido Oposto Isso porque O físico Isaac Newton Estudou Esta lei Da natureza Atestando Que a interação Entre dois corpos Ocorre Dessa forma Assim Quando um corpo Exerce uma força Sobre outro Este segundo Devolve-a Na mesma intensidade Ao primeiro No cotidiano É possível Observar Essa questão Nos exercícios De academia Por exemplo Ao colocar Uma quantidade De peso Para fazer Um movimento A força Que o peso Exerce Sobre o seu corpo É exatamente A mesma força Que se deve Fazer contra ele Para que haja Um movimento Dessa forma O fortalecimento Do músculo Se dá Pela força Constante Que se deve Fazer Contra o peso Que é exatamente Igual A força Que o peso Exerce Sobre o corpo Sétima lei A lei Do gênero A última lei Hermética Determina Que tudo No universo Tem uma expressão De gênero Masculino Ou feminino Assim As características Inerentes A cada um Podem ser Verificadas Em qualquer Dimensão Seja em seres Vivos Em padrões De pensamentos E até Em planetas Ou eras Do universo Sendo assim Tudo Que deriva Da criação Tem uma força Masculina Ou feminina Ou recebe A influência De ambos Em maior Ou menor Escala Veja Seguir Algumas Perspectivas Sobre a lei Do gênero Tudo tem seu princípio masculino E princípio feminino O yin E o yang As forças masculinas E feminina Estão presentes Em todas as formas De expressão Do universo E sua combinação É o que garante O equilíbrio O excesso Da força masculina Tende a destruição E da feminina A inércia Pelo excesso De zelo Ambas as forças Precisam atuar No sentido Da evolução Constante Assim Tudo tem seu princípio Masculino E feminino Inclusive o ser humano Um homem Precisa desenvolver Seu poder feminino Para o cuidado E a mulher Seu poder masculino Para a ação É no equilíbrio Que se encontra A perfeição Do ponto de vista Religioso Homens e mulheres Sempre tem papéis Muito bem definidos Nas diversas religiões Sobre como conduzir Rituais Ou quais funções Podem desempenhar E isso Muitas vezes Está relacionado A fertilidade Que é um atributo Específico Da mulher Há sem dúvidas Influências sociais Na definição Destes papéis Mas é preciso entender Que por trás Desta análise De verdades Criadas Existe uma essência De força masculina Que impõe Poder e ação E uma força feminina Que preza Pelo cuidado E preservação Da vida E ambos Estão presentes Em homens E mulheres Desde sempre Do ponto de vista Científico A forma mais fácil De observar A presença Do feminino E do masculino É por meio Do nascimento De todos os seres humanos É indispensável A fusão Dos aspectos Do feminino E do masculino Para a criação De uma nova vida A despeito Das discussões Que possam surgir Pela necessidade Ou não De uma das figuras Parentais O fato é que Um novo ser Só surge A partir Desta mistura Biológica O feminino É muitas vezes Associado Ao cuidado Por ser a mulher Que carrega E entrega O bebê Ao mundo Mas a influência Masculina É imprescindível No cotidiano É fácil Observar A presença Dos aspectos Do feminino E do masculino Por meio Da divisão Do trabalho É muito comum Encontrar homens Em trabalhos Que envolvem Força E mulheres Em trabalhos Que envolvem Cuidado Por mais que Essa realidade Seja uma construção Social Que precisa Se atualizar É um reflexo De aspectos Latentes De cada gênero A evolução Ocorre No sentido Da integração Do aspecto Que falta Para o equilíbrio Portanto Faz parte Do processo Natural Que com o passar Do tempo Esses papéis Se misturem Trata-se De ambos Os seres Pleiteando O que lhes é nato Mas é Igualmente Necessário E hoje As sete leis herméticas Ainda devem ser Consideradas? Sem dúvida Cada vez mais As sete leis herméticas Se provam Verdadeiras No século XX A física E a química Moderna Evoluíram a sociedade Em níveis Jamais imaginados Haja vista A evolução Dos transportes E da medicina Na era das Comunicações A lei da atração Tem se revelado A chave Para a evolução Mental e espiritual Da humanidade Assim como A lei da vibração Que traz a cura Diariamente Por vias materiais E espirituais Por isso O conhecimento hermético Apesar de ser Um dos mais antigos Da humanidade Permanece sendo O que há De mais próximo Da grande verdade Até os dias Atuais Se você quer Trabalhar com Se você quer Se você quer Trabalhar com seu poder mental E a reprogramação De suas crenças Subconscientes Conheça o nosso Método Reprograme 21 A sua transformação Do subconsciente O link Está abaixo Na descrição Do vídeo Se você gostou Desse conhecimento Não esqueça De deixar seu like Compartilhar este vídeo Com o maior número De pessoas Se inscrever no canal Se não for inscrito E deixar seu comentário Gratidão pela sua atenção Até a próxima Se inscrever no canal Se inscrever no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto